Este malhão é o do Ruizinho e a festa vai começar Este malhão não é pobre, é alimentado pelo povo português Bebe um copinho de vinho, come churicinho, é lindo este fraguês E para comemorar o lindo malhão, hoje quer dançar A modinha portuguesa no acordeão, sou a quem a vai tocar Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Este malhão é atrevido, acorda bem cedinho com o faro de mulher Ria-se e grita bem alto, pede ajuda ao santo para fazer o que ela quer E para comemorar o lindo malhão, hoje quer dançar A modinha portuguesa no acordeão, sou a quem a vai tocar Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Venha para a festa Bate na palma da mão, é dia de festa e animação Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão Bate na palma da mão É dia de festa e animação Bate na palma da mão Vem dançar comigo a maldinha do banhão Bate na palma da mão É dia de festa e animação Bate na palma da mão Vem dançar comigo a maldinha do banhão Anda, vizinho! Anda! Estás convidada! Podem vir todos, por favor! Podem vir todos! Podem vir para aqui para a cozinha Façam-nos companhia, por favor Ou é que a Grécia precisa de sejar Uma banjoca!